Familiares com parentes, dependentes e crack vão receber uma ajuda do Governo de São Paulo para custear a internação da pessoa que é dependente dessa droga em clínica particular. O cartão vai ser chamado de recomeço e esse programa deve ser lançado amanhã. A previsão é de repasses de R$ 1.350 por mês para cada família de um dependente de droga. Segundo o Governo de São Paulo, a proposta é manter o tratamento de pessoas que já passam por internações em instituições públicas. As clínicas aptas para receber os pacientes ainda vão ser credenciadas. Para a gente poder entender um pouco isso, está aqui conosco o Secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo, boa noite e obrigado pela gentileza e pela participação aqui conosco. Rodrigo, como é que isso vai funcionar? R$ 1.350,00, você acha que é suficiente para poder manter uma pessoa que está tentando escapar da droga de uma clínica particular? Olha, para o modelo de social de recuperação erótica é suficiente. O Governo de São Paulo agiu em várias frentes no tratamento do crack. Começou ampliando os leitos hospitalares. Nos últimos três anos foram cerca de três vezes aumentado o número de leitos de hospital, que é aquele atendimento a dependentes mais crônicos, aqueles que precisam de um leito hospitalar para se recuperar. Além disso, nós aumentamos a rede de acolhimento social, que é um pós-tratamento médico, que dá ao dependente químico a oportunidade de se reinserir na sociedade. É um tempo que ele passa morando numa instituição durante quatro, cinco meses, para que ele possa reinserir novamente a sociedade. E a ideia do cartão que o Governador Alckmin lança amanhã foi justamente ampliar mais essa ação no combate ao crack ou ao uso do crack. A ideia é que nós possamos iniciar por 11 cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior, cidades grandes que têm rede de saúde municipal preparado para esse atendimento e dar a elas a oportunidade de, além dos atendimentos feitos em hospitais da rede pública, também, nos casos recomendados pelos médicos, tratar os seus dependentes no que nós chamamos de modelo social de recuperação. O cartão vai pagar R$ 1.350 por mês para que a pessoa more dentro de uma comunidade terapêutica e, ao longo dos seis meses, ela possa fortalecer o vínculo novamente com a sua família, aprender uma profissão. São várias atividades laborativas que serão exigidas dessas comunidades. portanto, ele é um complemento ao que vem sendo feito e foi a maneira mais rápida que o Governo de São Paulo encontrou para alcançar esses dependentes no interior do Estado. Mas, secretário, essas comunidades já existem? Na prática, já existem. Não são novas. Então, são públicas ou privadas? São todas privadas. Todas privadas? São comunidades, geralmente, criadas no passado, que tratavam o problema do álcool, que é muito grande ainda em São Paulo e no Brasil, que tratam o problema de dependência química. Geralmente, tem vinculações com igrejas, com fundo religioso e tem também aquelas comunidades que se formaram diante da necessidade de alguma cidade. A ideia do Governo é, nos próximos 60 dias, credenciar essas entidades. Nós vamos exigir que elas tenham uma instalação física adequada e, para isso, vamos fazer vistorias e vamos exigir que elas tenham um protocolo de serviço a essas pessoas. O cartão será dado ao familiar do dependente, mas ele só pode ser utilizado para o pagamento dessa rede credenciada. Não é um cartão que você saca o dinheiro do banco e faz o que bem entender. Não. Ele está vinculado a um serviço prestado ao dependente. Esse serviço, então, é a terceira etapa da recuperação? A gente não pode dizer que é a terceira etapa, mas é uma etapa posterior à questão do tratamento clínico. Por quê? Muitas pessoas acham que a solução para o dependente químico, as mães principalmente, é uma internação. Mas o médico não necessariamente recomenda a internação. Ele diz, olha, no caso do seu filho, é melhor um atendimento ambulatorial. Ele precisa continuar na sua casa com vínculo com a família. E existem casos onde o psiquiatra, com critérios objetivos, determina, olha, você precisa de uma internação no hospital. E o Estado, então, tem uma rede hospitalar credenciada. E existem casos, e a grande maioria, erótico, que o psiquiatra recomenda uma internação numa comunidade terapêutica. E o cartão Recomeço vai proporcionar isso. Proporcionar que a gente aumente bastante o número de vagas no Estado. O governador deve anunciar amanhã 3 mil vagas. Mas a ideia do governador Alckmin é ampliar ao longo do tempo. Na prática, hoje, nós temos uma limitação nessa oferta de vagas. Se o Estado quiser tratar 10, 20, 30 mil pessoas, nós não temos comunidades, nem vagas, nem profissionais preparados para isso. Mas, com o cartão, a gente espera criar essa demanda e dar segurança a essas comunidades que o Estado vai custear esse tratamento. Para que as pessoas possam ser formadas, mais técnicos, mais pessoas preparadas para cuidar desses dependentes e a gente possa tratar o problema. Então, a internação nessas comunidades depende de uma decisão médica? Exatamente. Quer dizer, o médico é que vai avaliar? O médico vai avaliar. Você precisa de uma internação no hospital, então tem uma central de vagas. Você precisa de uma internação no cartão Recomeço, que é uma internação social, um modelo de recuperação social. Ou você vai ser atendido pelo CAPES, que é o Centro de Atendimento da Saúde na área Psicossocial. Então, é mais uma ação importante do governo de São Paulo. Serão investidos cerca de 4 milhões por mês no cartão Recomeço. E amanhã o governador anuncia as 11 primeiras cidades que serão parceiras do Estado nesse programa. Inventado. Continuamos nossa conversa aqui no instantinho.